Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia Feltz e vocês sempre pedem para me mostrar a minha pronta entrega da Avon, a minha lojinha, o meu estoque para vocês. Então eu vou mostrar, eu tenho aí aqui o meu salão, vocês sabem que eu tenho salão, eu sou manicure e eu tenho as minhas coisinhas expostas aqui, tanto os meus artesanatos quanto os meus produtinhos de pronta entrega. Eu vou mostrar mais de perto para vocês. Eu começo pelos meus artesanatos aqui, aí eu tenho algumas necessaires que eu vou ensinar aqui no canal para vocês, eu já ensinei, eu não lembro agora a ordem dos vídeos. Aqui eu tenho um anzinha que eu conquistei da Avon também, aí aqui eu tenho uns porta-óculos que eu já mostrei para vocês no canal como que eu faço. Aqui eu tenho os porta-absorbente também, que eu já mostrei no canal passo a passo. Aqui eu tenho os porta-celular que eu vendo muito, gente, isso aqui é as pecinhas que eu mais vendo, com certeza esse porta-celular faz o maior sucesso aqui. Aqui eu tenho mais a necessairezinha, necessaire de plástico cristal que eu já mostrei para vocês também, bolsinha que eu já mostrei para vocês como que eu faço. Aqui eu tenho as mascarazinhas de dormir e aqui atrás eu tenho uns protetores para cinto de segurança. Aqui eu já fiz vários, eu sempre tenho vários porque coisas baratinhas assim vendem rápido, então eu sempre tenho elas à pronta entrega. Aqui eu tenho porta-moedas que eu já ensinei para vocês também, essas estampas da meia tigela são lindas. Aqui eu tenho algumas toalhinhas, paninhas de prato de cozinha, eu tenho o individual e tenho o parzinho assim também. Aqui também é joguinho para cozinha. Aí aqui é o que eu tenho de artesanato, aqui embaixo começa o que eu tenho de cosméticos. Aqui eu só trabalho com a Avon, quem me acompanha e vê que eu sempre abro caixinha da Avon, eu só trabalho com a Avon. Eu tenho aqui amostras de perfumes, aqui é um creme também que eu deixo para amostrinha. Tenho protetor solar corpo e rosto, creme de silicone que eu sempre tento ter, creme de mãos, porque eu sempre vendo. É venda fácil aqui, ainda mais que é salão, frequenta bastante mulher. Esse aqui também da linha Encanto eu vendo bem. Aqui também é creminho, tenho o Renew, que às vezes tem promoção, compra um, levando dois é mais barato, às vezes eu compro para ter a pronta entrega. Aquele esfoliante ali eu sempre vendo também, eu adoro, já falei para vocês. Tenho desodorante, olhinho para cabelo que eu vendo super também, que ele é muito bom esse olhinho. Tenho aqui esmalte, tenho máscara, máscara de cílios que sempre vende. Sempre tenho alguns batonzinhos e gloss rolon também, que vende fácil. Esse aqui geralmente eu não compro, gente, para ter a pronta entrega, mas é de uma cliente que ela encomendou e ela nunca veio pegar. Aí eu deixo ali, a hora que ela aparecer ou que alguém quiser, eu vendo. Eu tenho aqui alguns esmaltes. Aqui nesse potinho eu deixo lápis, máscara de cílios em color, batonzinhos mate líquido. Eu sempre tenho alguma coisinha aqui. Esse aqui também é um porta celular de cliente que não pegou, uma hora eu vendo ele. Aqui é um óculos que eu pedi da Aliexpress, que ficou grande para mim e eu deixo aqui uma hora eu vendo. E aqui são alguns brinquinhos na época que eu fazia biju, eu ainda tenho essas pecinhas e eu deixo aqui também, porque uma horinha se vende. Tudo agrega aqui e sempre vende. Aqui embaixo, essas minhas prateleirinhas aqui de baixo, ela tem um espaço maior, então eu deixo umas caixinhas montadas aqui. E com algumas opções, assim, de kitzinho, presentinho, creme de mão, perfuminho, creme de mão, batom, desodorante creme de mão. Ah, e essas caixinhas aqui são presente do dia das mães, gente, eu comprei. Eu não comprei kit dessa vez, porque eu comprei muito no Natal. E dessa vez eu quis fazer o meu kit, eu comprei umas coisinhas separadas. Então, eu não quis kit, porque ali embaixo, depois eu mostro para vocês, eu ainda tenho perfume que vem nesses kits e é difícil de vender alguns. Então, dessa vez eu não vacilei, eu preferi comprar o que eu sei que eu ia vender. Então, eu comprei essa caixinha aqui de sabonetinho, até pedi mais, que vai vir mais. Aqui, cremezinho de maracujá, de mão e corpo, que é coisinha fácil de vender, o precinho é bom também. Esse kit aqui também dá encanto, delicadeza, que tá bem lindo, que é creme, sabonete, creme de mão, então vende fácil. Esse aqui também é um kit creme de cerejeira. E como eu tinha bastante embalagem, que eu comprei no Natal, eu meio que montei aqui com embalagem também. Dependendo do que a cliente comprar, eu nem cobro a embalagem, eu dou de brinde mesmo. E aqui embaixo tem alguns produtinhos da Correis. Esses produtos, gente, são muito cheirosos, são maravilhosos. Eu até estou devendo resenha para vocês. Eu vou me organizar para fazer resenha desses produtos para vocês, do que eu tenho. Porque eles são muito bons, eu acho que vale a pena investir sim. São produtos de qualidade, conforme os seus clientes forem conhecendo, eles vão comprando. Eu começo vendendo sabonetinho, depois alguém pede creme, perfume e por aí vai. Para quem conhece, passa a conhecer, gosta, então vira cliente com certeza. Aí esses aqui são creme para o corpo. Aqui tem creme para mão, sabonete líquido. Esse de figo é uma delícia, gente. Aqui é um perfume também, o Avra. Aqui, como eu não tinha mais embalagem da Correis, eu montei kitzinho com a embalagem que eu tinha mesmo. Mas eu monto o kit, mas se o cliente quiser ser parado, eu vendo também, que o negócio é vender. Não tem problema, depois a gente monto o kit com outra coisa. Não tem problema, tem que vender, tem que aproveitar, não pode perder venda. Aqui é mais um cremezinho. E esse aqui, gente, que veio no kit de Natal, que eu não consegui vender até agora. A gente está em maio, não vendi ainda. Mas uma hora vende, deixa em lia e uma hora vende. Eu não costumo ter muita coisa, porque eu não invisto tanto assim. Eu vou comprando com meio lucro e eu não saio para vender também. Eu vendo só aqui. E é isso que eu tenho. O meu espaço aqui, então, facilita, porque aqui movimenta bastante mulher, né? Mas se você que mora em casa, tiver a oportunidade de, de repente, na garagem ou uma sala, quiser montar um espacinho assim para vocês, eu acho que vale super. Põe uma plaquinha de que aqui tem revendedora. E se você souber fazer alguma coisinha manual, faça também. Porque tudo é válido, né, gente? Nessa crise a gente tem que se virar como pode. Então é esse aqui, o meu estoque, lojinha, minha pronta entrega, como vocês preferirem chamar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que isso sempre se renova, né, gente? Sempre eu compro coisinhas novas. Os artesanatos também eu vou vendendo e vou fazendo mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo. E até a próxima. E até a próxima.